Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar uma reconstrução capilar caseira que eu fiz com alguns produtinhos que eu tinha aqui em casa e eu usei várias marcas diferentes nessa reconstrução então eu vim compartilhar aí com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu comecei lavando meu cabelo com esse shampoo da Forever Liss de mandioca, pois ele lava super bem além de abrir as cutículas do cabelo. Em seguida eu tirei o excesso de água dos cabelos com a toalha e apliquei a queratina líquida da Naturer mecha por mecha, evitando a raiz e enluvando bem. Depois eu fiz um coque e deixei ela agindo por 15 minutos. Em seguida eu enxaguei. Depois de ter enxaguado bem a queratina, eu apliquei essa máscara da Scala de reconstrução e eu fui aplicando mecha por mecha, enluvando bem e penteei com uma escova para garantir a uniformidade da máscara em todo o cabelo. Eu fiz um coque e deixei ela agindo por 10 minutos. Em seguida eu enxaguei bem a máscara e apliquei esse condicionador que eu sou apaixonada de Salon Line. É o meu liso muito mais longo, porque ele ajuda muito a selar as cutículas do cabelo. Eu enxaguei bem o condicionador também. Depois eu desembarassei meu cabelo e apliquei esse sela cutícula da Kert, que por sinal é muito bom. E como eu vou fazer o uso de secador e chapinha, eu apliquei esse protetor térmico da Muriel Bambuliz. Sequei meu cabelo completamente com o secador e em seguida eu passei a chapinha mecha por mecha com a ajuda de um pente. Esse processo ajuda a selar a reconstrução no cabelo. Agora pirem no resultado dessa reconstrução. E assim ficou pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e viram, gente, como o meu cabelo ficou brilhoso com esses produtinhos. Amei essa reconstrução. Amei mesmo. Vou fazer mais vezes. Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã.